e começa mais um final de semana maior pode aqui no seu respectivo lugar já tudo pronto abastecido quanto faz arpa logo mais churras aproveitar mesmo tempo feio aqui não aproveitado aí ó legal os baquinhos passei a duca e vamos que vai ó o maré super cheia o que vai e ó a zona alegria é o que vai mais um passeio hoje com direito a chuvas navegador niva aí ó aí rapaz o maldão ali ó é isso aí então o que tá aqui já saindo parece super 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 cheia ventinho ali entrando, dá pra ver as bandeirinhas do Porto do Rio. Vamos lá, Alex! E aí, o empate tudo molhado aqui, pegou umas ondinhas boas. Aí, ó, pronto, já tá no esquema aqui, ó. Estamos bem ancorados aqui, ó. Do lado do aqua, ó, um visual legal. Fazer o nosso churras. Dá mais um pouquinho de tempo. Corrente aqui. E é isso aí, vamos começar os trabalhos aqui. Ivan, pronto! Churrasqueira ligada já, ó. Já começa os trabalhos. Badiakinho na água. O fujão. Badiakinho, o fujão, pra quem não viu, teve o vídeo aí na viagem pra Ubatuba, na região, que o bichinho aqui, ó, estourou o cabo, cortou o cabo debaixo da hélice. Agora eu botei cabo de flutuação, o cabo flutua. Então não tem mais risco, aí fica a dica, ó. O cabo afundou, pegou na hélice, na madrugada, e aí o bote foi embora. É difícil achar. Mais de 5 milhas longe aí, por favor, entreza. Começo! Churras! Vamos lá. Tá agitado aqui, ó. Olha as ondas entrando aqui. Olha a ongulação entrando. Só nós, né? Fazendo churrasco na ongulação toda, aí, ó. Ó! Os assados e tira. Vamos que vamos. Tempinho feio, mas tá bom. Chuvinho agora pegou. Tá chovendo aqui, ó. Churrascão rolando forte. Aí, ó. Churrasco com os legumes. O tempo fechou, ó. Ó! O bladão. Nós estamos bem abrigados aqui. Na quarta. As ongulações entrando aí, não. A turma só no copo, entendeu? Aí, ó. Alegria! Sem beber nada. Meu chefe, acho que ele faz o trabalho, eu para! Alegria, alegria. Eu tô trabalhando, tô levantei agora. Ela tá trabalhando, ó lá. Olha lá, tá trabalhando. Olha o computador ali, ó. É isso aí, ó. É isso aí. Aqui é boat office. Como é que é, Ana? É boat office? Boat office. Olha lá. Olha lá, o barcão, ó. Olha lá, o barcão, ó. Cruzando os mares. Ó, agora estamos com jarbas pilotando. Ó, olha lá. Olha lá. Jarbas do piloto. Bom demais com jarbas, ó. Sem estresse. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Só plotar, plotar o caminho, já vai me levar lá na barra. Olha lá. Vai que vai, devagarinho, sossegado. Essa velocidade aqui, ele gasta, é, é, mais ou menos ali, um litro por milha. Vamos entrar na barra. Parra do rio, já o que ele quer, é, é, super ajustada, agora. Olha lá, o barcão, cara tá super, cara tá super pra fora. Vai pra mim, ó. Vai pra mim, ó, é, pro vitário, aliás. Olha o meu óculos aqui, ó. Tudo chamei. Então que vamos. Olha o radar aqui, o radar na barra, que legal. Olha que legal o radar. Olha que legal o radar, ó. O radar pegando a barra. Aí, ó, nunca tinha visto isso aí, ó. Olha que legal. Boa, boa, boa. E, ó, Ianinho aqui, ó. Trabalhando, trabalhando, tá rolando. Como assim trabalhando? Sai rolando, sai rolando. Bateando ali, só no relax. A chupa! Olha os barcos, cara. Vamos que vamos, agora o buchinho pegou. Chuvão, chuvão, chuvão. Pronto, já estamos aqui no Rio Que Ele Querer, olha lá. Olha como é que é a nossa visão aqui, ó. É bem ruinzinha, ó. Vou trocar agora esses visores aqui, ó, pra ficar um pouquinho mais claro. E aí a gente já vai enxergar melhor. Aqui, ó, estamos aqui no vai da pesca. Olha, olha lá. Vamos que bom. Olha onde estamos aqui. Do lado do... Amatagal. Olha, tudo iluminado ali. Vamos ver que tá ali, ó. Olha lá, tudo iluminado. E nós aqui, ó. Pronto, olha lá. Já chegamos, saem salvos. O barco já no modo pernoite. Aí é tudo amarradão, ó. Tem que trançar aqui também. Fazer as espias aqui, ó. De amarração, que legal. Aí não tem erro. As espias armadas aqui, ó. Aí tem chuvoso, chuvoso. Vamos que vamos. Amanhã tem mais. Amanhã a gente curte mais. Bora. Ó, que lindo isso aqui, ó. Não sei que planta que é. Mas, ó. O ruim é que é a sujeirada que fica. Tem duas. Tempo chuvoso. Amanhã chuvosa. Mas, um dia promete. Vamos ver se mais tarde a gente já dá uma navegada. Amarela. Super baixa. As plaquinhas ali em cima, lá. Amarela é super, super, super baixa. O barcão tá intacto. Pronto pra navegar, ó. Vamos que vamos. Vamos lá comprar uns peixinhos. Fazer mais tarde aí com o amigo JP. JP e a Sônia. Fazer um peixinho mais tarde. Fazer uma buqueta. Amiga aí, ó. Olha quem tá aqui, ó. Olha o tamanho da garça, cara. Olha. Vamos ver o Fernandão que ele tem de boa aí. Fala, meu amigo. Como é que você tá aí? Tem joia? Ó. O que você tem de peixe bom pra gente a saúde? Puxa, rapaz. Os peixes meus não chegaram aí. Olha os camarão. Não tem nenhum cação, nada? Cação não tem. Então, caçãozinho. Tem um caradinho. Aqui que é o boxe, mano, campeão. Aqui o da Jô, do Fernandão. Olha lá, o do Fernandão. É a nossa amiga de hoje. Boxing, ó. Olha o tamanho dos camarão. Olha só, a mão dele que é pequena, né? Olha o camarão que é grande, hein? Olha. Olha, puta bitelão. É isso aí, ó. É muito nervoso, ó. Vamos lá, vamos lá. Ó. Vai ser um quilão bem pesado ali, ó. Vamos fazer junto com a moqueca lá. Olha, um quilão lá. E tem mais um monge aqui que já separou. Aí já dá uma talento aqui. É Marquinho? É. Marquinho, xará. Ó, esse aqui é graúdo. E aí já faz vir essas bandejinhas aqui limpinhas, ó. Já é. Bom demais. E, ó, olha o que tem também aqui, ó. Kit pra fazer uma paeja, ó, também, ó. Já pré-cozido. Campeão, 60 reais, ó. Prontinho, ó. Vou levar umas pra experimentar. Olha. Como é que é, Fernando? Quanto é que você contou agora aí, ó, pouco, aí dos camarão fêmea e macho? Aí, como é que é a história? As fêmeas são maiores que os machos. Quando começa a chegar junto assim, vamos lá. Tudo bem, meu amigo? Peraí, vai mostrar lá. Olha, esse aqui já é o macho. Vai mostrar. Isso aí é o que? É macho ou fêmea? É, eu vi. Aqui, lembro. Esse é macho ou fêmea? As fêmeas que são os grandões, ó. A fêmea é o grandão, o macho é o menor. E o que acontece quando tá chegando as fêmeas? É que já tá acabando bem a safra dele. Olha, que legal, cara. É o conhecimento. Conhecimento do Kaiçara, ele sabe tudo. Olha, que legal. Olha o garcinha. Aí, chega gelo aqui pra galera. Ó, estamos já maquinados, maquinados. Vamos que vamos. Olha aí, olha aí, olha os amigos aqui começando. Olha o sound, olha o sound, olha lá. Ó, esse é o Calixto Sound. Vambora, embaixo de chuva aqui, ó. Mas é assim mesmo, ó. Vambora. Vamos se divertir. Vamos soltar aqui, ó. Aqui até, ó. Tirar essa água. Água da chuva. Olha o tanto de água que deu. Olha lá. Encheu. Agora, pra desamar. Fazer a amarração. E aí, partiu. Bora lá. Vamos que vamos. Na chuva. Já as defesas tudo soltas. Já desamarrado. Meu amigo Jorginho aqui, ó. Nosso futuro vereador, hein. Ó, em breve, em breve. Quem sabe. Vamos que vamos. Pronto. Agora, a pãe, o joistix. Vamos ver aqui também, ali, com a paula. Ó, ó. Agora, nós vamos aqui, ó. Tudo no... É, os tom da fitas. É a navegação aqui, ó. Bem apertadinha. Olha aí. Eu soube café. Eu soube café. Eu soube cafécito. Vamos ver. Vamos ver como é que anda. Tem que ir. Vai da festa. Olha lá para o Calistão. Vamos que vamos. Vai navegar. É na chuva. É no sol. Mar bom, mar ruim. Toda situação. Tá pesquisito. Tá pesquisito. Com a bandeja. Tem que achar esse vídeo. É muito fofo. Vai ligando aqui, ó. Vai limpando tudo. Vamos que vamos. E a linha trabalhando. Quando vocês forem ver esse vídeo, quem sabe que é a novidade, Dani, né? Esse dia que você vai começar. Esse vídeo? Daqui uma semana. Aí eu vou contar mais o que tá rolando com a Aninha. Vamos ver. Você não vai contar nada. Não vai contar nada. Não vai contar nada. Ele sempre aqui. Mas depois que tiver, quem sabe eu conto. Vamos ver. Vamos que vamos. Olha a chuvinha. Nem coloquei as almofadas aqui atrás aqui. Não faz sentido. Vai molhar tudo, né? Vamos que vamos. Isso aí não sobe esse barco. Não vai bater. Vira a marca. Vai. Tá muito certo. Tá batendo, vai. Ai, 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 ai. Olha a bicicleta. Vestima, deveia ter ido. Olha o bicho. Vestima, deveia ter ido. Vestima, deveia ter ido. Ai, justice. Nada contra vocês do canal. Tá vendo? Tá vendo? Simpatita. Tá vendo? Tá vendo? Dava mostrar por cima. Tá. Deixa eu ver. Olha a canção já antecula. O que vamos, vamos acelerar, né? Acelerar. Vou fazer fio. Vamos olhar as moça. O que é o amor, Kondiak? Alô. Vamos lá. 2.800 RPM. 28 nós. Um caralho. Olha lá. Olha o que vai. Agora nós estamos fazendo esse barco. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Olha o que passa. Vamos ver. Gente, nossa. O mar está meio agitadinho. Vamos que vamos. Vamos, Marquito. A ondulação forte aqui na saída do canal aqui do Juqueira e Querer. Está muito rasgo. Agora aqui já piorou. Ele tem uma 22, 23 ondas. Entra, Pedro. Até quando a Marcia. Ih, o Cariço voltando. Será? O Cariço está brincando. Só nós mesmo aqui para atravessar o canal, para tomar um breit de café lá na Ilha Mena. Olha aí, ó. É o peito fechado. É quem gosta mesmo de navegar, ó. Só quem gosta. Aquelas partes. Olha o Marcos. Eu costumo falar, né, quando chove, o Maracal, estava 26 nós, 26 e meio. Olha o que marcos. E aí, olha o Marcos. Já está o Jarvan aqui tocando, ó. Aqui você toca, ó. Grau para a direita, ó. Aí ele vai virando. E se for botar ali no GPS, sabe, ó. O lugar para ir, ele faz o caminho. Ele vai até fazendo curva, tudo. É bem legal. Code. Ai. Que graça aqui, ó. Esse é o Code. Legal ver os equipamentos, né? Isso aqui é novo, que eu coloquei agora. Essa tela, a minha tinha rachado, ó. A tela tinha rachado. Vou agora arrumar isso aqui também, está ruim o display. Esse aqui eu arrumei já. Agora o display fica bom. Olha lá, mano. É isso. O joystick também está em ordem. Isso aqui é legal, que é um robô do Parola de cima, sem fio. Rádio novo também que eu botei, no ano passado. E aí vai, vai sempre equipando. Bora lá. Aí é a Praia do Ciclo. Aquilo lá é uma Felare. Mas é a Felare 38, na cadeira. É a Tacutage. É uma barca bonita. Chegando já no... Está perto do Ciclo. Está super calmo. Vamos ver esse calor aqui. Mas, ó. Agora é só chegar na praia. Vamos soltar aqui, ó. Boa. Vamos que vamos. Barco preparado, pronto para... Descer. Olha. Vamos que vamos. Então, eu já pedi outra vez. Eu estou pensando que você não pediu a boa casa. A chave já peguei. A chave já peguei. Enquanto eu escovar o dente, você gosta de botar no toque? Vamos nessa. Bote. Vamos botar bote com o motorzinho emprestado já, ó. Vamos comprar um novo desse aqui. Mercury. 5 HP. Esse é o campeão. Vamos lá. Quem sabe, né? Mercury podia me apoiar, patrocinar, ó. Pelo menos com os óleos. Óleo 2 tempos, não gasta nada. Motorzinho, vou comprar um. Vamos lá. Legal, ó. Ó. Olha como está raso aqui, ó. Está clara, clara, clara. Olha. O barco está sentado já. Fica quietinho. Aí agora é só esperar a maré vai encher. Aí a gente já zarpou. Cadê o meu chinelo? Vem agora pra mim, fila. Onde está? É, é... Percandicoário. Mas cadê ela? Está lá. Dá pra você achar? Não está vendo? Eu quero ver aonde ela está. Eu quero ver o caminho dela. Vamos ver a missão de desembarque. Olha lá. Na luz protegendo da chuva. Olha a cor da água. Você está dando volta no barco, vai ver a âncora. Fala a cor da água. Então vai, você já pode descer. Aqui? Ali na frente. Tá. Já desembarkei uma tripulação. Vamos pegar outra. Ó. Ó. Já tornou, mas é outra coisa. Já tornou lá. As companhias aqui. Calistex. E vamos. De novo. De novo. De novo tomar o brunch. Ó. Vamos fechar a capota lá. Não, pega ali. Pega ali. Lá. Como que vai? Lá. Lá. Lá o bote. Vou botar lá em cima. Vamos next. Deixar o bichinho aqui, quietinho. Aqui, ó. O barco ali já está bem no raso. Tá bonito que tá boiando. Ó. Olha a praia. Vamos que vamos. Vamos embora. Partiu o brunch. Caminhada. As pegadas aí. Alguém correu. Cheio de corrida. Atravessar pela praia agora. Vai estar facinho. Ó o barco de péssimo. Ó como é que é a passagem, ó. Sem água. A água vem aqui em cima. Eu vim estudando. As duas de guarda-chuva aqui atrás. Ó a maré é super baixa. Que é bonito aqui, ó. Olha que legal. Super legal. Aqui é tudo é marzão. Ah, aqui tá sempre cheio. Só aqui que tem pedra. Passou o barco. Não tem nada. Vamos saber. A história desses... Esses barquinhos aqui, ó. Esses barquinhos aqui é tudo... Acho que é tudo barco dos pescadores aqui, ó. Olha o que tem de barco. O que a gente tem que marcar agora? O que nós temos que marcar? Conta aí. Conta aí. Vamos registrar o que a gente tem que marcar. Mas ele não quer falar agora. Registrando. Ó, a gente tem que marcar o mergulho. Mergulho, olha lá. Tá registrado, hein. Caça. Não, não mergulho. Mergulho de caça. Pra dar uns tiros e pegar uns peixes. Vamos lá. Vamos nessa. Nossa, homenzão. Pra dar uns tiros e pegar uns peixes. É, mãe. É, merda. Lá, 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 lá. Vocês vão ver. Vão ver. Em breve, em breve, em breve. Aí, ó. Essa praia aqui é fantástica. Para o barco, pá, desce, vai caminhando. Olha esse barco aqui. Ela flutuando. Agora, a manutenção. Aqui o Marina Lizarve, que é douraço. De velhinho. Eles vão apoiar aqui. Se tiver algum barco, parar. Vamos ver. Olha aqui, ó. Olha aí, olha o tamanho que são os barcos. Os barcos são monstros. Tentando pra fazer manutenção, olha. Olha. As madeiras estão desfizadas todas. Vamos dar um talento, mano. Olha que monstrão. Olha isso. Aí, Jean. Aí, Jean. O nome que você mais gosta, Jean. Olha o barco. Olha o barco. Olha. Olha o barco. Vamos que vamos. Tinha uma torneirinha ali escondida, já. Lávamos, todo mundo lavou o pé. As duas, as duas, só rindo, só rindo, olha os peixinhos, aqui é os peixinhos, os peixinhos da ilha. Olha a acerola, ali você não enxerga de longe, é uma águia, uma águia. Olha a acerola, deixa eu ver. Tá chegando, tá chegando o brunch. Chegamos, ai eu quero ao ar livre. Vamos lá, mais um cofre. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Já estragou a florzinha. E vamos aqui alugando casa, né Calistão, fazendo um negócio, olha lá, não para. É, olha lá. Ela botou aqui, olha. Ela botou mesmo. Olha lá, ali eu já tenho até os pontos já. Olha lá, tá amarrada, olha lá. Ela pegou o guarda-chuva errado. Ela pegou o guarda-chuva errado. Parada aqui, olha. Olha que legal. Ah, o orelhão aqui, funcionando. Olha só, como é que era antigamente. Não tinha celular. Aí você ligava, usava orelhão. Olha, ainda tem aqui, olha. Ainda tem. Deve ser de graça, acho, para usar. Nem sei se paga. Olha que legal. Aqui em Liabela, agora, está rolando o Aquabus. Aqui os itinerários, ele leva de um lugar para o outro. Vê os horários, sai. Que legal. Sai da vila e vai embora. 2,10 bilhete eletrônico e depois 5 reais por trajeto. Muito legal. Aqui é o Cheiro Verde. Belo restaurante, bom demais. Vida do Camarão. Vamos que vai uma chuvinha aqui. Pai, deixa eu te mostrar um negócio. Gente, reúnam-se aqui. Eu derrapei aqui agora. Olha a finura desse chinelo dele. Olha lá. Está reclamando o meu chinelo. Vamos comprar um chinelo novo. Não tem mais borracha. Deixa eu ver, deixa eu ver. Olha lá. Olha onde já entramos aqui. Olha onde a gente vai parar. Aqui, olha. Olha aí. Já pegamos chinelão. Peguei esse aqui. Esse aqui é bom. Chinelão, gostei. Bora, bora. Vamos pagar a conta aqui. Até a Ana Luiza aproveitou. Olha aí. Estamos aqui na Vila. Olha que legal. O sol está na rua mesmo. Passar chuva, passar sol. Tudo na rua. Vamos que vamos. O mar está um tapete. Dá para ver daqui. Liso, liso, liso. Bom demais. Olha o que tem de peixe. Aqui não tem de olho. Está lotado. A água está clara. Olha lá o Aquabus. Vamos lá conhecer o Aquabus. Vamos ver como é que é. Aquabus. Legal que emboaram aí. As máquinas de ar condicionado. A Darzão é para a Federal. Olha que legal. Esquema, hein. As balsas, salva vidas. Elas estão em balsas. Muito legal. Um pouquinho de peixe, cara. Aqui na sardinha. Olha essa, né? É. Deixa eu dar um pãozinho aí. Cara, agora é tudo assim. Que doido. E aqui, olha. Onde estamos indo? Na sorveteria. Sorveteria, como chama? Gelateria Tradicionária. Vamos que vamos. Olha só. Olha só. Aí sim, olha. Olha o Paulo Pátria. Tudo bem? Vamos ver o que nós vamos de sorvete aqui agora. Olha. O famoso pistache. Oh. Sorveteria. Nas duas. Só rindo. Só rindo. Só rindo. Ana Luísa tirou carta com aquele veleiro ali. Liberdade. Fez aula, fez tudo. Já manjou tudo de pilotagem. Já sabe até velejar. Ana Luísa. É treinamento para as viagens que vamos acertar no futuro. Agora vai encher a maré. Vai encher a maré. Vai encher a maré. Olha a maré encheu tudo. Olha lá. A maré é cheia aqui, olha. Passamos a pouco e estava vazia a maré. Agora a maré encheu. Olha. Ai o cachorro. A Fabiana está morrendo aqui. Ela ganha de medo. Olha lá. Olha o pretão. Capa negra lá. Na praia. Muito legal. Essa praia aqui é lindinha demais. Praia de Santa Teresa. Olha os caras puxando lá. Olha que o Caramelo pegou um pouco. Olha ele pega o coco. Já no barco. Fazer um churras. Na chuva. Chuviscando só. Chuvisquinha de nada. Não dá nada. Vamos nessa. Boa. Legal. Tá ligado o seu? Vou pegar o aerador. Tá bom de bateria, olha. Bateria agora eu gostei. Estamos zelindo. Tá ligado só pra contato? Ó. Que bom, ó. Ah, peraí. Deixa eu ver. Abaixar o cartão de comando. Pá. Não, não. Só faz assim, ó. Partiu. E aqui um. Liga o carregador. E liga a churrasquinha. Já era. Nosso camarãozão. Vamos que vamos, ó. Ó. Magali. Deixa eu ver o botinho desse cara. Esse botinho desse cara. da casa. Graças a Deus. Porção, não? Não, mas ela é... Se envolver, ela queima. Queima? Tem que cuidar. Tem que virar. Essa carninha. Tá bom aí? Churrasco de mato? Churrasco de coco? Churrasco vegano. E aqui elas comendo o que? Camarão? O que vocês estão comendo? Camarão? As patinhas tudo. Ó. As patinhas tudo. Olha o nosso churrasqueiro maior lá, ó. Olha tudo. Abóbora. Abobrinha. Berinjela. Agora saindo as coisas das carnes, né, Calistão? Ah, agora... Agora tá... Agora vai secar. Agora vai secar. Ah, vamos lá. Legal aqui, ó. Olha os pássaros aqui, como é que é, ó. Aqui é uma carninha, ó. Olha, ó. Olha os dois brigando. Lá brigou, brigou, brigou. Olha. Bicha briga, cara. Onde eles estão? Eles estão caindo, né? Onde eles estão? Eles estão tudo aqui, ó. Tem vários pássaros diferentes aí, ó. Vou chamá-los pra cá. Pai, para, Calisto. Vem pra cá. Não, ele vai... Vem pra cá. Vem pra cá. Ô pai, olha ele. Ô. 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 Ó aqui, ó. Oi, cara. Olha isso. É, pessoal. Olha. Mergulhou, pegou. Vamos que vamos. Partindo para mais uma. Mais um retorno pra casa. Ó. Tempo super fechado. Mas tá fantástico. Tô vendo bem. Tá listão ali atrás também. A Jari volta. Vamos que vamos. Partiu. Vamos que vamos. Tá no Jarbas aqui pro Automático. Vamos. Bom demais. Vai, ó. Voltando da ilha. Olha o tempo. Vamos. Vamos. Olha só como tá aqui, ó. Olha o arcoate. Ah, tem eu peito, ó. Olha os navios. Nem pra ver na X3. Bora, Kodiak. Vamos que vamos. Olha, ó. Já chegando. Haha. É isso aí, Kodiak. Peguei o gerador pra dar uma dançada já. Isso aqui é água doce, né? Viu? Pra dar uma boa dançada, velho. Aí, ó. Já tudo já pronto. Tá embora. Cinco da tarde, ó. Eee! Domingão. Que macaba. Coisa boa. Pronto. Chegamos aqui. Firme e forte. Saiu mais alguém ou só a gente? Só nós mesmo saindo aqui, ó. Olha, ó. Já Kodiak, ó. Já vai pra casinha dele. Ô, Kodiakito. Mais um final de semana fantástico aqui. Espero que vocês estejam curtidos. E é isso aí.